Capítulo 20 Das Vistorias Artigo 113 As Vistorias Administrativas de Obras, Instalações e Estabelecimentos, além de outras que se fizerem necessárias, serão providenciadas pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Itajaí. Artigo 114 As Vistorias Administrativas terão lugar nos seguintes casos. Inciso I. Quando, por motivos de segurança, for considerado necessário imediato desmonte de instalações, aparelhos ou maquinismos. Inciso II. Quando, em qualquer instalação ou aparelhamento, forem observados indícios de desmoronamento, ameaçando a segurança pública. Inciso III. Quando terras ou rochas existentes em uma propriedade ameaçarem desabar sobre logradouro público, ou sobre imóveis confinantes. Inciso IV. Quando se verificar obstrução ou desvio de cursos de água, perenes ou não. Inciso V. Quando deixar de ser cumprida, dentro do prazo fixado, a intimação para desmonte parcial ou total de qualquer instalação ou aparelhamento, bem como para regularização e fixação de terras. Inciso VI. Quando uma instalação ou aparelhamento de qualquer espécie perturbar o sossego e repouso da vizinhança, ou se tornar incômodo, nocivo ou perigoso sob qualquer aspecto. Inciso VII. Quando do início de atividade de estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços, com instalação fixa ou provisória. Inciso VIII. Quando o órgão competente da Prefeitura julgar conveniente, a fim de assegurar o cumprimento de disposições legais, ou de resguardar o interesse público. Inciso IX. Para efeito de legalização de obra ou instalação clandestina. Parágrafo I. Em geral, a vistoria deverá ser realizada na presença do proprietário da obra ou instalação, ou seu representante legal, e far-se-á, em dia e hora previamente marcados, salvo nos casos julgados de risco iminente. Parágrafo II. Se o local a ser vistoriado, for encontrado fechado no dia e hora marcados para a vistoria, far-se-á, a intimação do proprietário. Parágrafo III. No caso de existir suspeita de iminente desmoronamento ou ruína, o órgão competente da Prefeitura deverá proceder imediata à vistoria, mesmo que seja necessário realizar o arrombamento do imóvel, ouvida previamente à Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo IV. Nas vistorias referidas no presente artigo, deverão ser observados os seguintes requisitos mínimos. Inciso I. Natureza e características da obra, da instalação ou do caso em tela. Inciso II. Condições de segurança, de conservação ou de higiene. Inciso III. Se existe licença para realizar as obras ou instalações. Inciso IV. Se as obras ou instalações são legalizáveis, se for o caso. Inciso V. As providências a serem tomadas, bem como prazos em que devam ser cumpridas. Artigo 115. Em toda e qualquer edificação, que possua elevadores ou montacargas, escadas rolantes, geradores de vapor, instalações contra incêndios, instalações de ar condicionado, incineradores de lixo, etc. deverá ser feita, obrigatoriamente, a necessária inspeção antes de ser concedido o habítice, ou a permissão de funcionamento, a fim de ser verificado, se a instalação se encontra em perfeito estado de funcionamento. Artigo 116. Nenhum estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços, com instalação fixa ou provisória, poderá iniciar suas atividades no município, sem que tenha sido previamente obtido o certificado de inspeção. Parágrafo 1º. A inspeção será feita após o pedido de licença à Prefeitura para funcionamento do estabelecimento, por parte do interessado. Parágrafo 2º. A inspeção será procedida e instruída em regime de urgência, não podendo ultrapassar o prazo de 08 dias. Parágrafo 3º. A inspeção deverá atingir aquilo que for julgado oportuno, e especificamente os seguintes elementos. Inciso 1º. Enquadramento do estabelecimento nas prescrições do Código de Obras, Lei de Zoneamento e Uso do Solo, e da presente lei. Inciso 2º. Se as instalações sanitárias, e as condições de higiene, segurança e conforto são adequadas e correspondentes à natureza do estabelecimento. Inciso 3º. Se não haverá possibilidade de poluição do ar, e da água. Inciso 4º. Se a saúde, e o sossego da vizinhança, não serão atingidos com as novas instalações ou aparelhamentos. Artigo 117. Em toda vistoria, deverão ser comparadas as condições e características reais do estabelecimento, e das instalações em geral, com as informações prestadas pelo seu proprietário ao requerer a licença de funcionamento à Prefeitura. Parágrafo único. Quando necessário, a Prefeitura poderá solicitar a colaboração de órgão técnico de outros municípios, do Estado e da União, ou de autarquias federais ou estaduais. Artigo 118. Em toda vistoria, é obrigatório que as conclusões do órgão fiscalizador sejam consubstanciadas em laudo. Parágrafo 1º. Lavrado o laudo de vistoria, o órgão competente da Prefeitura deverá fazer, com urgência, a necessária intimação, na forma prevista neste Código, a fim de o interessado dele tomar imediato conhecimento. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo fixado na intimação, e não tendo sido cumpridas, as providências estabelecidas no laudo de vistoria, deverá ser executada a interdição do edifício, ou do estabelecimento, a demolição ou desmonte, parcial ou total, as obras ou instalações, ou qualquer outra medida de proteção, segurança ou higiene que se fizer necessária, por determinação do órgão competente da Prefeitura, ouvida previamente à Procuradoria-Geral do Município. Parágrafo 3º. Nos casos de ameaça à segurança pública, pela iminência de desmoronamentos de qualquer natureza, que exijam imediatas medidas de proteção e segurança, o órgão competente da Prefeitura, ouvida a Comissão Municipal de Urbanismo, e a Procuradoria-Geral, deverá determinar a sua execução, em conformidade com as conclusões do laudo de vistoria. Parágrafo 4º. Quando os serviços decorrentes do laudo de vistoria, forem executados ou custeados pela Prefeitura, as despesas serão pagas pelo proprietário do imóvel, da obra ou da instalação, acrescidas de 20% de adicional de administração. Artigo 119. Dentro do prazo fixado na intimação resultante de laudo de vistoria, o interessado poderá apresentar recurso ao Secretário de Desenvolvimento Urbano, através de requerimento. Parágrafo 1º. O requerimento referido neste artigo terá caráter de urgência, devendo seu encaminhamento ser feito de maneira a merecer despacho final antes de decorrido, o prazo marcado pela intimação para cumprimento das exigências estabelecidas no laudo de vistoria. Parágrafo 2º. O despacho do Secretário de Desenvolvimento Urbano, deverá tomar por base, as conclusões do laudo de vistoria, e a contestação do órgão competente da Prefeitura e razões formuladas no requerimento. Parágrafo 3º. O recurso não suspende a execução das medidas urgentes a serem tomadas, de acordo com as disposições legais existentes, nos casos de desabamentos com perigos para a segurança pública.